Falando em oportunidades agora, a escola do SESI de Três Lagoas abriu vagas para alunos de famílias carentes com bolsas de ensino 100% integral. Ao todo, gente, são 30 vagas e o repórter Israel Espíndola tem as informações. Essas 30 vagas foram abertas nesta semana e são exclusivas para as famílias de baixa renda e também para filhos de industriários. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Messias Weber, ele que é o gerente da escola SESI. Como é que vai funcionar aí, já que nós já estamos no segundo bimestre do ano letivo? Israel, essas 30 vagas de gratuidade, elas são destinadas para os alunos da rede pública, da rede pública municipal e do Estado. E aqueles que são filhos de industriários, eles passam um pouco na frente. E alunos de escola privada que tenham 100% de gratuidade de alguma bolsa, eles podem estar concorrendo. Eles se inscrevem na secretaria da escola, eles protocolam lá o pedido e aí cumprem as etapas de documentos que vai ser solicitado na secretaria. As inscrições, elas iniciam hoje e vão até o dia 6. Então, tem duas semanas aí para estar visitando. Israel, eu gostaria só de lembrar que essas 30 vagas são para a regional leste, ou seja, é para a escola de Três Lagoas e para a escola de Aparecida do Taboado. Em Três Lagoas são 20 vagas e em Aparecida do Taboado são mais 10 vagas aí para estar estudando conosco. Agora, Messias, sobre essa questão do ano letivo, isso não pode atrapalhar o aluno? Olha, hoje o nosso critério de seleção, ele está para aqueles alunos que têm nota 6 ou maior, assim, em todos os componentes curriculares. E eu acredito que não. Eles vêm aqui para a nossa escola, eles fazem a transferência para a nossa escola, terminam o ano letivo conosco. Lembrando que nós temos uma série de plataformas, principalmente para os alunos do ensino médio aí que estão mirando no vestibular, né, que pode dar grande suporte. E na renovação dessas gratuidades no ano que vem, quando saem os editais para o ano letivo de 2025, esses que já são gratuidades nossos, eles passam na frente, justamente para manter esses alunos conosco. Agora, Messias, no caso dessas crianças de famílias de baixa renda, quais os documentos que os pais precisam apresentar para comprovar realmente que eles têm a preferência na hora de ocupar essas 20 vagas? O cadastro único, né, o cadastro único é um dos documentos principais, né, depois vem o histórico escolar do aluno, vem a documentação pessoal, né, dos responsáveis, né, CPF, RG, carteira de trabalho, né, enfim. Mas para a declaração de baixa renda também pode ser feita uma declaração de próprio punho, que tem aí o modelinho na nossa escola, na secretaria da escola. Então, vamos lá, então. A partir de hoje, os pais podem procurar a secretaria aqui do SESI, da escola SESI, em busca dessas 20 vagas para todos os anos. Ela está direcionada para o Fundamental 2, ali, do sexto ao nono ano, e para o ensino médio, do primeiro ao terceiro do ensino médio. O endereço da escola SESI? Em Três Lagoas é na Angelina Tebet 807, aqui no bairro Santa Luzia, o telefone é 167-99221-5536. O de Aparecida do Taboado é na Orlando Mascarenha Pereira, 3242, entrada para quem vem de Três Lagoas, no telefone 67-98-112-0529. Obrigado, Messias, pelas informações. Então, tá aí, então. A partir de hoje, os pais podem procurar a escola SESI, aqui em Três Lagoas, e também em Aparecido do Taboado, onde estão sendo ofertados aí 10 bolsas 100%. Aqui em Três Lagoas, são 20 bolsas 100% no período integral. Volto ao estúdio.